O verri, ó, eu falo português também, a sua loja vende material pra skate, vende tênis, eu queria saber porquê que essa rapaziada do skate não usa joelheira e nem cotoveleira, é pra machucar mesmo? É pra ir no médico? Vamos embora, ó, essa bota aqui, ó, é pra trabalhar na condição civil, ó, 280 pau, tá barato, uma bota dessa custa nada, 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 500 dólares nos Estados Unidos. Vamos embora junto comigo? Olá meninas, olá rapaziada, estamos na galeria do rock, todo mundo usando máscara, todo mundo respeitando a pandemia, a política, a moral, a disciplina, mais uma loja de skate, mais uma de skate também, hein? Eu comprei um skate hoje, olá, 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 rapaziada do skate, hein? Skate bordo, né? É, skate bordo mesmo! Cadê, 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 cadê? Vamos fazer uma entrevista com você, você é de onde? Aqui de São Paulo, na galeria. Mas você é brasileiro? Sou brasileiro, longe. Pô, você tem cara de argentino, meu. Não, pô, argentino não é longe, pô. Não é longe, né? E você é skatista? Skatista, vem ver ela. Mariana Russo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma ao vivo, no meu canal é de mais Mariano. Olá, meninas, olhaço, todo mundo. Vamos chegar aqui na loja. Olha o som, olha o som. Rapaziada, com sino! Oi? Os parafusos, você quer? Os parafusos, eu vejo o pessoal, um, dez. Tem assim, os bris e tem o nacional. É assim também, ó. Olha, esses coloridos aqui é legal, mano. Onde é esse lugar mesmo? Onde é o norte? Eu sou de Goiânia, eu sou de Goiânia. Ah, Goiânia? É. Mas eu moro na Califórnia. É mesmo? Em Salvo, São Francisco. Califórnia? Dá seu cartão e cura isso embora. Não. A gente... Você é americano, então? A gente, não. Tem goi de ser americano. Eu sou da América. Não, você tem goi de ser americano. Ah, eu sei o que é isso. Vamos lá, americano. Até mais. Brasil, loving country. Eu sou de Skateboarding. Você conhece alguém mais aqui? Que bonita... Que bonita, que bonita. Que bonita, que bonita. Corintiano. Como é que tá? Tudo bem? Amanhã tem Corinthians e Goiás, hein? Ao vivo. Vou torcer pro Goiás. Vou torcer pro Corinthians. Eu sou Goiânia, eu sou Goiânia. Eu sou Goiás.